Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Estou gravando aqui, olhando para você e olhando para você aqui também, aqui na outra gravação que nós estamos fazendo. Hoje estamos aqui na coluna Roberto Rodrigues Responde, trazendo respostas a perguntas que os meus alunos vêm fazendo lá no meu grupo de estudos. O meu grupo de estudos de reflexologia podal, reflexoterapia, participa desse grupo os alunos que compraram o meu curso e lá é onde eu faço o suporte ao aluno. As perguntas que chegam lá a gente vai filtrando e na medida do possível a gente vai respondendo. A intenção é responder todas as perguntas com vídeo, mas nem tudo a gente consegue fazer. Então, algumas perguntas a gente responde com vídeo, outras a gente só digita no canal, no grupo e responde. Ok? Então, vamos lá, eu vou colocar o áudio da pergunta da Clarice, né? Está aparecendo aqui para vocês. A Clarice, ela mora lá em São Rafael, Rio Grande do Norte. Ela traz essa pergunta muito interessante. Eu vou colocar a pergunta para você aqui. Ao longo aqui do grupo, várias pessoas já responderam, né? A Gisélia já comentou, a Márcia também comentou, outras pessoas já... A Clarice já deu um feedback, a Juliana daqui de Sorocaba, a Neuci lá de Uberaba, Minas Gerais já comentou, a Simone Nolasso também já comentou. Enfim, o assunto está bastante interessante. Então, eu vou colocar o áudio da pergunta da Clarice e assim a gente vai... Eu vou soltando as respostas, né? Das alunas, o pessoal que já está bem a par do assunto e vou fazer algumas considerações e vou falar também sobre os cinco elementos. Os cinco elementos. Vai ser uma dica bastante legal da gente utilizar o conhecimento da medicina tradicional chinesa, dos cinco elementos, para falar sobre isso. Eu vou colocar aqui na tela um instante. Nós vamos falar sobre isso. Apareceu aqui na tela aqui do computador, apareceu os cinco elementos, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu pegar o celular. Vocês que estão me vendo, né? A gente vai falar sobre os cinco elementos daqui a pouquinho, respondendo a pergunta. Não percam, fiquem aí, que vai ser uma aula muito interessante, muito interessante. Vamos voltar a imagem aqui do celular para mim, tá? Enquanto eu vou falando e respondendo para vocês. Então, vamos voltar lá no WhatsApp e vou soltar a pergunta que a Clarice fez. Então, acompanhe com a gente. Bom dia, professor. Bom dia, grupo. Já quase boa tarde, né? Eu estou com uma pergunta, assim. Eu tenho uma cliente que ela está fazendo tratamento comigo, reflexologia podal. Mas, assim, ela fala muito. Então, durante a sessão, ela conversa muito sobre assuntos que não têm a ver com reflexologia. Ela fala acontecimentos da família, né? Assuntos banais. Então, aí eu pergunto para ela se está doendo o ponto. Ela fala. Quando está doendo, ela fala qualquer coisa, né? Só que ela fala demais, né? Então, eu queria saber se isso pode interferir no reflexo. Se eu devo pedir para ela, para ela não conversar, assim, assuntos que não têm a ver com reflexo durante a sessão, para ela se concentrar mais no reflexo. Se isso vai interferir no resultado do tratamento ou não tem nada a ver. Obrigada. Olha só que pergunta, hein? Clarice, lá de São Rafael, Rio Grande do Norte, chegou, chegando com essa pergunta. Uma pergunta muito interessante. É bem bacana essa pergunta. A Alice, ela deu, já colocou aqui, uma boa pergunta, colega. A Gisela colocou um rostinho aqui. A Gisela respondeu alguma coisa. Mas, antes de eu colocar o áudio da Gisela, eu vou colocar todos os áudios aqui para vocês ouvirem também. Então, só fazendo já um comentário a respeito da colocação da Clarice. Aqui nós estamos no grupo de estudos, tá? Então, enquanto estudos, eu estou aqui como professor de vocês, tá ok? Então, enquanto professor de vocês, eu preciso passar instruções. Então, cliente, né? Nosso cliente, ele nunca fala assuntos banais, tá bem? Tudo que o cliente traz para nós é importante. Tudo, tudo que ele traz para nós. Por mais que para nós seja banal, mas nós olharmos para ele como uma pessoa que precisa do nosso auxílio, precisa da nossa ajuda. E através da reflexologia, né? Da massagem feita nos pés, nós conseguiremos auxiliá-lo. Tá bom? Então, nunca o nosso cliente traz assuntos banais. São todos assuntos importantes. São todos... São ferramentas, né? Da gente conhecer o nosso cliente para poder fazer uso disso tudo. Vamos colocar aqui o áudio que a Gisélia trouxe e vamos em frente. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Só li essa mensagem, ouvi essa mensagem da Clarice aí. Difícil, né, Clarice? Quando é assim, eu tenho uma cliente também que conversa demais, não tem nada a ver. Eu peço para ela concentrar. Falei, não, deita, fica quietinha, fecha os olhos, fica ouvindo, porque eu ponho uma musiquinha bem leve, sabe? Eu tenho uma fonte aqui, que ela fica escorrendo uma aguinha. Então, você escuta o barulhinho da aguinha e a musiquinha de fundo bem leve, bem relaxante. Aí eu falo para ela, olha, você desliga o celular, você evita de pensar em problemas, até a gente fazer e você vai me mostrando. Vou conduzir nela, porque senão, minha filha, até você sai cansada. Até a gente sai cansada quando é demais, assim. Bom, mas esse é meu modo de pensar, né? Porque senão, não dá, ela não relaxa, ela não descansa e sai cansada de tanto conversar, pensar nos problemas lá fora. Agora, quando ela tem um problema que está... Isso, dá uma seguradinha aqui no áudio da Gisélia. E a Juliana trabalhando hoje, hein? Juliana está trabalhando lá no espaço terapêutico dela. Estou gravando hoje, hoje é 20 de novembro, né? Dia da Consciência Negra, um feriado que tem aqui em Sorocaba, né? Um feriado municipal. E várias outras cidades é decretado esse dia como feriado, né? Para a gente lembrar do que nós fizemos com os nossos irmãos negros, né? É uma página difícil da nossa história. É importante lembrar e, quem sabe, a gente crie juízo e pare de discriminar qualquer tipo de segregação racial, religiosa e por aí vai. Vamos andando sequência aqui. Então, a Gisélia, né? Ela vem já nos dar alguns toques, né? De algumas coisas, né? Colocar uma musiquinha para ajudar a relaxar, pedir para a pessoa respirar. Isso vai já ajudar bastante. Vamos soltar o áudio, mais um pouquinho da Gisélia. Ela põe ela nervosa, que ela está com um problema que está incomodando. É bom a gente ouvir, né? Eu ouço também as clientes. Está desabafando. Fala, eu ajudo, converso. E, então, nesse caso aí, já interfere até na reflexologia. Já interfere no que você vai falar com ela. Mas, assim, de conversar e contar as coisas, aí não. Aí já faz atrapalhar a sessão. Então, eu faço isso. Mas, assim, cada um sabe o que faz. Vamos esperar o que o Roberto responde, né? Beijo. Beijo, gente. Fica com Deus. Depois eu volto. Estou sem tempo demais. Aproveitei para dar uma sentadinha aqui. Mas já vou ter que levantar. Fica com Deus. Legal. A Gisélia. Gisélia, se eu não me esqueço, ela é de Aparecida, de Goiânia, né? Ah, do estado de Goiás. Desculpa se eu estou errado, Gisélia. Giza, né? Ou Gisélia. Mas é... Já faz alguns dias que a gente não se fala. Mas um abraço carinhoso para você. Você foi muito assertiva nas suas palavras, tá? Parabéns. Vamos colocar aqui o áudio da Márcia. Vamos ver o recadinho que a Márcia nos traz. Oi, Clarice. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, pessoal do grupo também. Então, Clarice, eu não sei o que o professor Roberto vai dizer, mas eu, os clientes que eu atendo aqui no meu espaço da reflexoterapia, eu, quando eu recebo o cliente, que eu coloco o cliente na maca, eu já peço para o cliente, né? Coloco o cliente confortável, né? Eu tenho uma maca, eu não tenho uma poltrona ainda para poder colocar o cliente para reflexoterapia, tá? Então, eu ainda trabalho com a maca, que é o que eu tenho no meu espaço. Porque eu trabalho com outras coisas aqui também. Então, quando eu recebo o cliente e eu coloco o cliente na sala, eu já, antes do cliente chegar, eu já deixo a música ligadinha na sala, né? Para trazer uma calma já para o ambiente. Não deixo muitas luzes acesas dentro da sala. Se for durante o dia e estiver bem claro, eu até deixo apagada, porque daí vem a claridade de fora, né? Do dia. Se for à noite, eu deixo só uma luz acesa, só para clarear o ambiente, para não ficar escuro. E eu peço para o cliente relaxar, ir fechando os olhos, ir respirando fundo, relaxar. E daí eu vou começando a reflexologia, eu vou pedindo para ele sinalizar para mim os pontos onde ele sente dor. E a intensidade dessa dor, daí eu vou sentindo conforme a gente vai desenvolvendo o trabalho, né? e localizando os pontos. E sempre dá certo. Aí o cliente relaxa, às vezes o cliente quer falar mesmo, né? Eu ouço um pouco, mas tem aquele momento de... Sinal, o cliente fala muita coisa e depois, às vezes, ele pode se arrepender daquilo que ele falou, né? Depois ele vai embora, ele reflete e ele fala, nossa, eu... Puxa vida, eu falei tudo isso, eu não deveria ter falado, às vezes. Como você disse que a sua cliente aí, ela comenta sobre tudo. Pede para o cliente relaxar, respirar fundo, ouvir a música, se concentrar na música e relaxar para você poder fazer a reflexoterapia. Isso ajuda. Tá bom? Qualquer coisa a gente vai conversando. Boa sorte aí para você. Márcia, parabéns, Márcia. Suas orientações foram em cima, né? É por aí que eu gosto de fazer. Então, o procedimento que a Márcia sugeriu, né? Que a Gisele também já sugeriu, já comentou. Vai um caseando com o outro. A gente vai somando conhecimento. Então, o que eu gostei muito, que a Márcia comentou, é da meditação. Então, peça para a pessoa relaxar, pensar em coisas legais. E sempre quando você for pedir para ela fazer algo, peça para ela fazer algo na sua mente. Gente, o que a gente não pode dizer é não pense em coisa ruim. Isso eu não posso dizer. Porque eu já dizendo não pense em coisas ruins, a cabeça nossa já vai para a coisa ruim. Então, o que eu digo para a pessoa? Pense em coisas boas. Você gosta de jardim? Gosto. Ah, você gosta de jardim? Você gosta de praia? Ah, eu gosto mais de praia do que de jardim. Então, pensa você estando lá na praia, no passeio que você foi, que foi muito legal, foi muito bacana. Veste seus olhos. Aí você vai introduzindo, você vai conduzindo essa parte da terapia, que já se torna uma meditação. Procura respirar fundo, observe a sua respiração. Então, dessa forma, você começa a tirar a condução da terapia daquele momento, que, num primeiro momento, quem estava conduzindo era o cliente, porque o cliente estava falando, 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 ele acaba conduzindo o ato terapêutico. É importante o cliente falar? É importante. Mas, uma outra coisa que a Marcia também falou, para a gente ir, aos poucos, ir tamponando, não deixando o cliente falar muita coisa. Porque, é bem verdade, às vezes, o cliente, ele se arrepende de falar tudo e mais um pouco para a gente. Ele começa a falar, 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 e depois, no final da terapia, ele, não que ele diz que ele se arrependeu. A gente percebe isso, um exemplo, o cliente saiu todo satisfeito, contente. Aí, ele agenda para vir um outro dia. Aí, no dia marcado, por algum motivo, o cliente não vem. A gente vai confirmar, o cliente dá uma desculpa, uma justificativa, que você percebe que não está colando muito. Aí, você fala, tudo bem, legal, tranquilo, dá qualquer justificativa. Aí, você fala para o cliente, vamos reagendar, então, para o outro dia, para amanhã ou para depois. Aí, o cliente, ele começa a se esquivar, vai falar, não, amanhã também não dá. Aí, você fala, então, vamos agendar para daqui dois, três dias. É, daqui dois, três dias também, eu acho que não dá. Ou seja, esse não dá é um sinal que alguma coisa não deu certo na terapia. Esse não deu certo, muito provavelmente, foi porque tudo aquilo que ele falou, de repente, ele falou demais. Então, estrategicamente, nós devemos ir tamponando o cliente, para ele não soltar tudo. E soltando as coisas aos poucos, para tornar esse momento do falar um momento rico, um momento precioso. Que a gente possa sorver disso tudo o melhor, para quando a gente trazer tudo o que ele falou para o pé. Que eu vou ensinar vocês daqui a pouquinho, não saiam daí, eu vou trazer vocês para a gente estudar os cinco elementos. Deixa eu colocar aqui na tela mais uma vez. Nós vamos falar sobre os cinco elementos. Como que os cinco elementos nós podemos usar para, no caso, este caso. Está bem? Então, vamos voltar lá para a tela e vamos ouvir mais algumas coisas que outros colegas comentaram. Então, a Gisélia comentou aqui, a Clarice agradeceu a Gisélia, né? Gisa, gratidão, obrigado pelas dicas, foi muito útil para mim. Isso aqui é a Clarice já agradecendo a dica. Isso que é bacana, né? No nosso grupo, a Clarice está lá no extremo norte do país. Rio Grande do Norte, lá na cidade de São Rafael. A Gisélia está no centro-oeste, né? Nós estamos aqui na região sudeste do país. A Márcia, ela mora aqui na região, né? Aqui na região de Sorocaba. A Clarice disse para a Márcia, Márcia, muito grata a você. As dicas que você deu iriam, né? Vão me ajudar demais. Gratidão. Até sinalizou ela aqui, colocou o arroba e o nome dela. A Nelcy, a Nelcy, a Nelcy Faustina, a Nelcy, ela é de Uberaba, Minas Gerais. A Nelcy, ela disse assim, deixa eu sinalizar aqui, que eu vou ler o que a Nelcy trouxe para nós. Eu tenho clientes assim, eu acho que não interfere, desde que fique claro que você não é uma terapeuta, porque ele se sente à vontade, que você é uma terapeuta, que ele se sente à vontade para falar. É só escutar e não ficar fazendo perguntas para eles. No meu caso, eles saem daqui melhor, por ter tantas, colocar tantas coisas para fora. Nunca tive problemas com meus clientes. Nas próximas sessões, eles acomodarão melhor um pouco a ansiedade. Isso são meus clientes. Cada um tem uma forma de trabalho. Então, é bem isso mesmo. A Nelcy, ela tem o jeito dela, o jeitinho mineiro, lá de Uberaba, Minas Gerais, de tratar e fazer a sua abordagem. Lembrando, todos vocês, que nós somos reflexoterapeutas. Nós ouvimos nosso cliente e com o que a gente ouve, a gente traz o conhecimento para o pé. A gente traz o conhecimento para o pé, usando da reflexoterapia podal. Por isso que é importante saber ouvir o cliente e trazer as suas necessidades para o pé, com o uso da reflexoterapia podal. Se por acaso você que está assistindo esse vídeo ainda está muito difícil de entender tudo isso, é porque você precisa fazer o curso junto com a gente. Se você quiser, vem fazer o curso com a gente. Tem o curso presencial aqui em Sorocaba e também tem o curso online. No caso, o curso online, eu tenho muito mais alunos no curso online, pela facilidade, e que o Brasil é gigantesco. No curso presencial, eu faço aula para no máximo quatro alunos. No curso online, são milhares de pessoas que a gente pode estar dando o curso ao mesmo tempo. A Juliana, ela disse assim, a Juliana que está me mandando recadinhos, a Juliana me disse assim durante a manhã. Ela falou assim, Oi Clarice, esses são clientes que você deve dar mais atenção, que é o que está precisando. É assim que você perceber que vai começar a história, você vai cortando o assunto com todo o seu carinho, colocando ela no seu foco, que é o que ela veio buscar no tratamento. E ela coloca, é um calar a boca com a educação. Ou seja, obviamente não é, eu entendi o que a Juliana quis dizer. Não é ela para pedir para ela calar a boca, e sim, o seu jeito de fazer, a sua condução, você toma as rédeas da terapia e tira das rédeas dela. Por quê? Porque essa pessoa, muito provavelmente, no dia a dia, ela fala muito, ela fala demais. Então, ela chegou até você, ela não vai chegar até você e já vai ficar quietinha. Ela vai chegar, ela vai começar a falar, vai se expor, ela vai mostrar para você o que ela é, como ela se comporta. E aí, com a terapia, com a massagem no pé e com, vamos voltar lá, e com os cinco elementos, que eu vou fazer uma aula para vocês, os cinco elementos, com essa abordagem, você vai tamponando ela, a falação dela, essa excitação, essa agitação dela, usando a técnica da medicina tradicional chinesa, que os cinco elementos fazem parte da medicina tradicional chinesa. Então, vamos voltar lá, aqui para o WhatsApp, depois eu vou lá explicar para vocês como usar os cinco elementos nessas situações. Está bem? Lembrando, vocês que estão aqui assistindo o vídeo aqui no YouTube ou em outros meios, se você está no Facebook, compartilha, se está na minha fanpage, deixa um joinha. Ou se está aqui também no YouTube, aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues Reflexo, Terapeuta Podal, deixe um joinha, compartilhe o vídeo, comente, deixe um comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, convide outras pessoas para assistirem com a gente. Está bem? Aí a Clarice já deu um oizinho aqui para a Juliana, entendi, gratidão. Agora, aqui abaixo, a Simone Nolaço. A Simone, ela vem trazer aqui duas colocações. Vamos ouvir o que a Simone nos traz. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Clarine. Olha, eu também, quando vou atender alguma cliente, que ela está nessa de conversar muito, porque aqui, o primeiro sinal de que a cliente está muito estressada, ela está com muito problema, ela precisa descarregar as más energias dela, ela conversar demais, conversar, conversar, conversar. Então, você tem que fazer com que ela converse, mas fazer com que ela relaxe também. Então, essa dica das outras meninas, eu aplico. Eu coloco a música em ambiente, o meu espaço também é maca. Eu coloco aquele travesseiro, não tem um travesseiro que algumas pessoas colocam no chão para suspender as pernas? Ou então, quando alguém é doente, coloca nas costas para poder se alimentar? Porque ele é tipo um triângulo. Pronto, eu coloco aquele travesseiro, aí a pessoa fica deitada ao mesmo tempo, meio sentada na maca. E aí, eu vou fazendo, e quando eu percebo que a pessoa deu aquele... Aí, que ela reduz um pouquinho, aí eu falo, respira. Quando eu percebo que ela vai conversar de novo, respira fundo, respira e inspira, e me fala se esse ponto está doendo. Aí, a pessoa vai escutando barulhinho, vai tentando se aperceber do que eu estou falando, vai tentando controlar a respiração. E, por sua vez, ela vai diminuindo de falar tanta coisa. Se ela está falando, é porque o grau de estresse dela está muito grande. Então, você tem que trabalhar um pouquinho a área de estresse dela. Minha gata, vai te ajudar muito, 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 tá? Boa! Opa! É legal a Simone, o recado que ela deu. E ela falou, dentro de tudo que ela falou, está super ideia, super legal, adorei. E, duas coisas que eu observo bem que ela falou. Ela falou coisa de más energias. Então, aprender a trabalhar campo energético é importante. Você se proteger, você se blindar. Harmonize o seu espaço terapêutico com aquilo que você confia, aquilo que você acredita. Faça suas preces, suas orações, para que você possa atender bem o cliente e não ficar se arrastando após um atendimento. Porque, se a gente entra no campo de batalha sem a devida proteção, a gente sai machucado do campo de batalha. Então, vai atender o cliente, se prepara adequadamente, uma boa mentalização, que isso tudo vai ajudar. E outra coisa que ela falou, que eu achei bastante legal, que eu já até comentei acima, foi a questão da respiração e da meditação. Então, quando a pessoa começa a falar muito, é diferente você pedir para a pessoa falar menos, se você pede para ela respirar. Respira, respira, solta, respira, para o nariz, solta pela boca, respira. Então, você está fazendo um movimento que, enquanto ela faz isso, ela não fala. Ou seja, você pediu para ela ficar quieta sem pedir para ela ficar quieta. Você fez ela respirar. E, quando a gente respira da forma correta, lentamente, observa, escute a sua respiração. Você fazendo isso, a pessoa começa a se observar. Aí, o nível de estresse dela, de ansiedade, começa a baixar. Começa a baixar. E isso é muito bom. Legal, Simone. Vamos ouvir a segunda parte do áudio da Simone. Aqui, no caso, eu trabalho a área de estresse e ombros. Eu pego bastante o pescoço e o homem, no pé, essas duas áreas. Legal, Simone. Obrigado do seu recado aqui. Aqui, eu coloquei um videozinho, né? Hoje, antes de fazer essa gravação, coloquei um video. Se você ainda não assistiu, tem a oportunidade de assistir esse video, que é eu preparando tudo aqui, organizando tudo para poder trazer esse video para vocês. e outros vídeos que eu vou trazer ainda. A Clarice, mais uma vez, muito gentilmente, ela agradeceu também a Simone Carvalho, né? A gratidão, ótimas dicas. Obrigado, amada. A Clarice, de novo, deu um outro joinha aqui. Aqui, eu coloquei uma chamadinha, que eu ia começar a gravar a resposta da Clarice, né? E chegaram outras coisinhas aqui. A Simone, que bom professor, comentando sobre isso que a gente está fazendo agora. Legal? Vamos agora estudar os cinco elementos. Quem estava esperando os cinco elementos, eu quero ver quantos joinhas vai ter esse video nosso. Quantos joinhas vai ter esse video nosso e quantos compartilhamentos. Vocês que estão comigo, assistindo meus vídeos, assistindo minhas aulas, vocês precisam compartilhar, precisam ajudar o nosso canal a crescer. O nosso canal crescer quer dizer que mais pessoas a gente vai conseguir ajudar. Você compartilhando, é o Roberto que está sendo compartilhado, sim. Mas você também, você também está se projetando, sabe? No seu meio social, aí compartilhe o vídeo. Vamos falar sobre os cinco elementos da medicina tradicional chinesa. O que que tudo isso tem a ver com o pé? Tudo isso tem a ver com o pé? Muita coisa, muita coisa. Eu vou fazer uma aula rapidinha, explicando a funcionalidade, como funcionam os cinco elementos. E depois, já na sequência, eu vou dar a dica de como controlar todo esse estado de euforia, de falação, disso, aquilo, desta pessoa ou de uma outra pessoa que você conheça e que tem essa característica. Então, vamos lá. Nos cinco elementos, nós temos o elemento fogo, o elemento terra, o elemento metal, o elemento água e o elemento madeira. E tem todas essas palavrinhas aqui que correspondem às características principais de cada elemento. Então, aqui em cima tem as letrinhas. Se você ainda não fez essa aula, eu vou falar o que são essas letrinhas em vermelho, acompanhando o mouse aqui. Então, aqui em cima, letrinha C traço D. C é de coração. E D é intestino delgado. Ou seja, a primeira letra, antes do traço, é um órgão do corpo. A segunda letra, depois do tracinho, é uma víscera. Órgão é uma coisa compacta. Víscera é uma coisa oca em nosso organismo. Então, lá no fogo, nós temos coração e intestino delgado. Órgão, coração, víscera, intestino delgado. No elemento terra, tem BP traço E. BP quer dizer baço pâncreas, é o órgão. E quer dizer estômago, é a víscera. Estômago é oco. Lá no metal, nós temos P traço IG. P é pulmão. Pulmão é compacto. IG, intestino grosso. Intestino grosso, ele é oco. Ele é oco para poder justamente receber tudo aquilo que a gente come, para depois a gente evacuar. Lá no elemento água, nós temos a letrinha R traço B. Água quer dizer rim. Rim é o órgão compacto. Tracinho B. O B é bexiga. Bexiga, ela é oca. Uma bexiga, ela é oca. Para quê? Justamente para receber a urina. Recebeu, inflou a bexiga, dá vontade de fazer xixi, a gente vai ao banheiro e faz o xixi. Lá na madeira tem a letra F traço VB. F quer dizer fígado, que é o órgão deste elemento. VB quer dizer vesícula biliar. É a víscera deste elemento. Temos todos um giro. E tem todas essas palavrinhas referentes às características principais destes órgãos. E aqui do lado tem uma tabela. Essa tabela quer dizer, de outra forma, tudo que está aqui está aqui. Então, existe a lei aqui de geração e a lei de contenção. O que é a lei de geração? É que um elemento gera, um elemento alimenta o outro. Ou seja, aqui no sentido horário, tem uma seta de cada elemento para o outro. Por fora. Por fora. Então, vamos lá. Do fogo, tem uma seta aqui, em direção à terra. Então, o fogo, ele alimenta a terra. Ele gera para a terra. A terra, ela gera, ela alimenta o metal. A terra, da terra que se gera o metal. Do metal, tem uma outra seta aqui em direção à água. A água, ela vem do metal, dos minerais. A água, por sua vez, aqui fica bem claro, bem nítido, todo esse ensinamento da medicina tradicional chinesa. A água, ela alimenta a madeira. Imagine uma planta que está murchinha. Se eu colocar água nessa plantinha, a planta revigora, ela cresce, avança. E aqui também fica muito claro, da madeira para o fogo, tem uma seta. Então, a madeira, ela alimenta o fogo. Imagine um foguinho. Se eu chego lá, coloco madeira, coloco lenha no fogo, o fogo aumenta. Entendeu? Então, essa é a lei de geração. Existem várias leis aqui. Está vendo? Tem várias letras, tem várias coisas aqui. Mas nós vamos nos concentrar em duas leis principais, que é a lei de geração, que eu já comentei. Agora, eu vou comentar sobre a lei de contenção. Ou seja, um elemento contém, ele restringe a ação do outro. Então, vamos lá. Internamente, tem várias setas. Internamente, formando uma estrela. Internamente, formando uma estrela. Acompanhe o mouse. Do fogo em direção ao metal, existe uma seta. Então, o fogo, ele contém, ele domina o metal. De que forma? Se a gente colocar fogo no metal, nós conseguimos derreter o metal. Viu a lógica? Então, o fogo contém a ação do metal. Roberto, mas o que tudo isso tem a ver com o pé? Eu já vou chegar lá. Eu preciso explicar essas leis para vocês, essas duas leis, pelo menos, para depois transferir esse conhecimento para o pé e responder para a clarice. E para você que quer saber também. Então, acompanhe, não vai perder. Então, o fogo, ele derrete o metal. O fogo, ele tem poder sobre o metal. O metal em direção à madeira. Então, o metal na figura de um machado, o machado corta a madeira. Então, o metal tem poder sobre a madeira. Ele contém a ação da madeira. Da madeira em direção à terra, tem uma outra seta aqui. Então, a madeira controla a ação da terra. Sobrepuja a terra. Mas como a madeira controla a terra? Ora, a madeira está sobre a terra, não está? A madeira, ela está sugando os nutrientes da terra. Então, a madeira, ela controla, ela suga, ela extrai as coisas da terra. A terra tem uma seta aqui em direção à água. Então, vamos imaginar assim, uma poça de água e a terra. Se eu jogar a terra em cima da água, essa terra vai sugar a água. Então, a terra tem poder. A terra controla a ação da água. E aqui fica muito claro. Da água em direção ao fogo, se eu jogar água no fogo, acontece o quê? Eu apago o fogo. Então, a água controla a ação do fogo. Ok? Então, explicado todos esses dois conhecimentos fundamentais da medicina tradicional chinesa, a gente tem como trazer isso para o pé. Mas como isso, Roberto? Não entendi. Então, vamos lá. É Clarice que fez a pergunta. E para todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Qual é a característica principal deste cliente? Qual é a característica principal deste cliente? Eu vou pedir para vocês que estão assistindo focarem nessas duas letras principais após as letrinhas vermelhas. Dá para estudar tudo isso? Dá. Mas aí, a gente vai levar muito tempo. Então, vamos focar nas palavras principais. No fogo, nós temos excitação e apatia. Na terra, tem reflexão. No metal, tem tristeza e alegria. Na água, tem medo e força. Na madeira, tem raiva. Então, esta pessoa, esta pessoa ou um outro cliente que vocês forem atender, que está nessa condição de falar demais, qual é a característica principal desta pessoa? Focando nessas palavrinhas, eu entendo que ela é uma pessoa que está muito excitada. Ela está muito agitada. Então, no meu modo de entender, a pessoa que fala, 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 fala muito, ela está no elemento fogo. Existe uma coisa entre ser e estar. Normalmente, a pessoa, nós somos algo. Você que está me assistindo, você tem uma característica dessas aqui, que tem aqui, dessas cinco. Você tem uma dessas características que é a sua principal. Eu tenho a minha principal. E você, todos nós, temos uma característica principal. Porém, tem dias que eu posso estar diferente daquilo que eu sou. Então, tem aquela diferença de ser e estar. Muito provavelmente, essa pessoa, ela pode ser, né? Ser aquilo que ela está blá, 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 falando, falando, falando. Então, vamos aqui. Se ela é fogo, vamos aqui na tabelinha aqui do lado dos cinco elementos. Vamos ver se aqui tem alguma coisa que faz sentido com aquilo que eu estou falando. Fogo, fogo quer dizer sentido de subida, quer dizer coisa de coração, né? Olha o coração lá, coração palpitando. É o intestino fino, né? Ou o intestino delgado, que é a mesma coisa. A cor, é uma questão de calor também. Ela é mais para o calor do que para o frio, porque ela é agitada. Se ela é agitada, ela é mais quente. Por isso que ela é fogo. Cor. Por favor, procurem observar nessas pessoas o tipo de roupa que ela usa. Se ela usa roupas com cores muito intensas, um vermelho vivo. Às vezes acontece isso. A questão do paladar amargo, do queimado. Já que é fogo, fogo é queimado. Riso. De repente, essa pessoa fala, gesticula demais. Fala, fala até com a mão. É uma pessoa que está muito alegre, muito agitada. Língua. Olha aqui, língua. A pessoa que fala demais, ela usa muito a língua. Questão de ascensão. E aqui vem outras coisinhas aqui. Tá, 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 tá. E a questão da fala. Olha aqui embaixo, a fala. Muito envolvido com a fala. Então, bom, se você quiser saber mais sobre tudo isso, precisa fazer o curso. Tá bem? Então, eu vou dar uma, fazendo essa aula um pouco mais resumida, para a gente poder avançar. Porque o assunto é muito instigante, é muito gostoso falar sobre os cinco elementos e trazer esse conhecimento para cá. Que, por enquanto, eu não trouxe para cá. E agora que eu vou fazer um exercício com vocês. O que eu faço? Se a pessoa, ela é fogo... Ah, deixa eu, antes de explicar isso, eu vou explicar mais uma coisinha aqui. Nessa lei de geração e contenção, a gente pode trazer isso para a nossa família. Para a minha família e para a sua família. O vô, o filho e o neto. Vamos dizer aqui que o fogo, ele é pai da terra, que a terra é pai do metal, o metal é pai da água, a água é pai da madeira e a madeira é pai do fogo, pela condição de geração. E nessa condição aqui, o fogo, ele é avô do metal. Já que, é assim, dentro de uma família, a sabedoria onde está? A sabedoria está nos mais velhos. E os mais velhos são os nossos avós. Então, o fogo, ele é avô do metal e pai da terra. Então, quando há uma confusão nesse quadrante aqui, é o fogo que vai falar metal menos. O fogo vai chegar para o neto e vai controlar o neto, a impulsividade do neto. E, ao mesmo tempo, ele vai alimentar a terra, que no caso é o seu filho, que está sendo exaurido pela exacerbação do metal. Mas, nessa condição, é outra. Aqui, o caso é o seguinte, é o fogo que está demais. Então, ficou claro, fica muito fácil quando vocês entendem. O que é que apaga o fogo? A água apaga o fogo. Então, a água tem ação de apagar o fogo. Se a água apaga o fogo, o que ainda tem a ver isso com o pé? Lembra que aqui nós temos rim e bexiga? Então, na massagem nos pés, você vai dar atenção maior para o rim e a bexiga. Entendeu? Ficou fácil, né? Então, a pessoa que é muito agitada, além de tudo aquilo que os nossos colegas já deram dicas, pedi para a pessoa respirar, trabalhar as energias, pensamento positivo. Diga para a pessoa, pense coisas legais. Não vá dizer para o seu cliente, não pense coisa ruim. E, se não pense coisa ruim, já fez ela pensar coisa ruim. Diga a ela, pense coisas legais, coisas que você gosta, um jardim, um passeio. Pergunte a ela do que ela gosta. De repente, você tenta levar ela para uma praia, mas ela não gosta de praia. Ah, imagina você na praia, coisa e tal, na cabeça dela. Pô, eu não gosto de praia. Então, pergunte a ela, você gosta de praia? Ah, eu gosto. Você gosta de mato, de árvore? Ah, eu gosto. Você gosta mais de árvore ou de praia? Você gosta mais de rio ou de mar? Ah, eu gosto mais de rio. Então, você faz uma mentalização para ela, dela fazendo um passeio, num rio, coisa e tal. Entendeu? Para você não errar na sugestão, quando for fazer a mentalização. Então, no caso, para este cliente, ou para esta cliente, Clarice, o que eu faria? Eu gosto sempre, para todos vocês eu digo, eu trabalho todos os pontos, trabalho coração, intestino delgado, baço, pâncreas, pulmão, intestino, rim, bexiga, fígado, vesícula biliar, coluna, eu trabalho tudo. Porém, eu vou dar mais atenção ao rim e à bexiga. Ao rim e à bexiga. Por quê? Porque lembra que aqui na lei de contenção, a água vai conter essa ação do fogo. Então, eu usando mais rim e bexiga, eu vou apagar o fogo. Trabalhando nesse circuito, provavelmente, o seu cliente ou a sua cliente, na cadeira, ela vai começar a ficar um pouquinho incomodada na cadeira de atendimento ou na maca. Então, fique atento, você é terapeuta, Clarice, ou você é terapeuta homem, qualquer um dos meus alunos, homem ou mulher. Fique atento ao seu cliente. De repente, o cliente começa a ficar meio incomodado na cadeira, coisa e tal. Perceba. De repente, o seu cliente está querendo ir ao banheiro fazer xixi e ela está, ou ele está um pouco constrangido de falar que quer ir fazer xixi. Se você perceber alguma coisa diferente, começa a se mexer muito na cadeira, coisa e tal, você pergunta, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você quer ir ao banheiro fazer xixi? Como você adivinhou? Falei, ah, eu adivinhei, por quê? Porque eu estou trabalhando seu rim e sua bexiga, justamente para você movimentar tudo isso. E já oferece, na sequência, um copo de água. Tá ok? Aí o cliente já vai tomar água, mais água para apagar esse fogo, trabalha mais um pouquinho o rim. Você vai ver que o seu cliente vai começar a ficar mais leve, mais tranquilo. Você não pediu para ele falar menos, porque para você pedir para o seu cliente falar menos, provavelmente ele não vai gostar. Ah, fala menos, abaixa a bola. Não. Você pede isso de outras formas. Você pede isso de que jeito? Pedindo para ele respirar, respira, solta. Então, vamos fazer uma mentalização, respira, solta, respira, solta, tudo devagarinho. Trabalha o rim e a bexiga, vai dar sede, dá água para tomar, para ajudar a apagar mais o fogo. Então, sem querer querendo, você atinge o seu objetivo. Beleza? Então, é esse o recado, é uma aulinha dos cinco elementos. Tem muita coisa aqui para a gente conversar, muita, muita, muita coisa. Tá ok? Então, a água apaga o fogo. Isso todo mundo sabe, que a água apaga o fogo. Tá ok? E assim a gente vai dando suporte ao aluno para vocês. Gostaram da aula? Deixe aquele like legal. Compartilhe, comente, se inscreva no canal. Gostou do curso? Indique o curso para algum amigo seu, alguma amiga, fazendo o curso presencial ou o curso online. Ou se você quiser, e se quiser atendimento meu aqui em Sorocaba, na descrição aqui do vídeo também tem meu WhatsApp. É só me chamar que eu faço o atendimento para você. Ou, se você mora em alguma região do país que quer o atendimento de algum terapeuta, que eu tenho alunos esparramados no Brasil inteiro. Então, você me chama. Olha, Roberto, eu moro aqui na Bahia, em tal cidade. Tem algum terapeuta seu que você formou aqui em Salvador? Tem. Tem um terapeuta em Feira de Santana? Tem. Tem terapeuta lá em São Rafael, Rio Grande do Norte? Tem. Tem a Clarice. E Uberaba? Tem Uberaba. Tem a Neuci. Tem no Paraná? Paraná, Rio Grande do Sul. Espírito Santo. Centro-Oeste. Enfim, tem terapeutas meus esparramados pelo Brasil inteiro. Que vai saber entregar para você este atendimento padrão que eu faço aqui com os meus clientes. Os meus alunos vão entregar este serviço para você também. E se quiser fazer o curso, me chama também no WhatsApp, que aí eu vou te passar o link para você fazer o curso, ter uma oportunidade de trabalho. 2019 está terminando. Se você ainda... Será que eu vou terminar o ano? Meus planos, coisas e tal. Olha, é uma oportunidade incrível. Pergunte para os meus terapeutas. Já estão trabalhando, tendo renda. O pessoal está tendo renda de mais de R$ 2.000 por mês. Que eu estou sabendo. Tem aluno meu aí tirando mais de R$ 2.000 por mês. E é isso aí. E começar um 2020 com um novo trabalho. Se você está meio perdido ainda, não sabe o que fazer. Pessoal, os maçoterapeutas, que já trabalham com massagem, faça o curso junto com a gente. Ou se você já fez algum curso com algum outro profissional, está meio perdido ainda, está meio... Vem fazer o curso que eu ensino tudo aqui. O passo a passo de como você fazer a massagem. O passo a passo de você montar o seu espaço terapêutico. O passo a passo para você começar a conquistar os seus primeiros clientes. Como é que eu vou quebrar esse gelo de conquistar os meus primeiros clientes? Eu tenho aula sobre isso, que ensina você tudo, 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 tudo. Ok? E o suporte ao aluno. Ok? Obrigadão. Um abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.